Minha caçula Minha caçula é a glória, orgulho desta nossa grande nação O azul da prosperidade, lado a lado como o branco que traz a paz Força e tradição, contigo levas este meu coração Força e muita fé, associação atlética e tararé Minha caçula mostra Que a nossa terra tem bola no pé A ti que faz a nossa escola, associação atlética e tararé Faz parte da história, deste povo com sua tradição Minha caçula é a glória, orgulho desta nossa grande nação O azul da prosperidade, lado a lado como o branco que traz a paz Força e tradição, contigo levas este meu coração Faça e muita fé, associação atlética e tararé Minha caçula é a glória, orgulho desta nossa grande nação Minha caçula é a glória, irmã caçula é a glória, orgulho da fr Scandinavian Text,"